Após três meses de namoro, Virgínia está grávida de Zé Felipe. Léo Dias divulgou, com exclusividade em primeira mão, em sua coluna, a surpresa da gravidez de Virgínia. Tudo começou com uma brincadeira onde Virgínia colocou um risquinho a mais no teste de gravidez para dizer a Zé Felipe que ela estava grávida dele. Mas não passava de uma brincadeira. Porém, a brincadeira evoluiu e um novo teste de farmácia feito recentemente, o resultado foi positivo. Logo depois, Virgínia fez um exame de sangue que também confirmou a gravidez. O casal iria anunciar a novidade no dia 12 de outubro, dia das crianças. Mas a coluna de Léo Dias ficou sabendo antes e a influência confirmou a informação. Música 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 Música